Bom, pessoal, o objetivo dessa aula agora é a gente verificar como fazer scripts para anotação funcional. Então, a gente agora, tanto nas duas colocações que foram feitas, a utilização paralela de vários programas, um com saída e entrada para outro. Então, a gente sempre tem uma cascata de programas sendo rodados. E existe a necessidade de a gente, vamos assim dizer, de uma certa forma, unificar todas essas entradas e essas saídas, não só na forma de um pipeline, mas um pipeline funcional, um pipeline que a gente possa definir certos critérios. Então, a ideia aqui é justamente essa, a gente tentar fazer essa avaliação. Então, o meu objetivo nessa apresentação é mostrar algumas bibliotecas de programação com as quais você pode manipular os dados dinômeros. Então, aqui seria aquela ideia de você pegar uma lupa e olhar especificamente para as suas amostras. aquilo que foi sequenciado, aquilo que foi anotado, e você olhar com uma lupa, detalhadamente. Porque, na verdade, o que acontece nos trabalhos, se você observar todos os trabalhos científicos, é que são os detalhes que fazem a diferença. Então, você pode ter uma anotação, mas você quer ver aquela anotação dentro de um contexto, dentro de um determinado contexto, por exemplo, na integração, na interação que essa mutação tem com um determinado tipo de tecido no organismo humano, etc. Então, a ideia aqui é a gente abrir um pouco, aumentar um pouco a perspectiva do que a gente pode fazer a nível de anotação funcional. está abrindo mais o leque de possibilidades. Então, para essa aula, eu peguei alguns arquivos, eu tive que preparar algumas coisas. A gente não tem ainda as sequências prontas, nossas próprias sequências, mas o que eu fiz foi o seguinte, eu entrei lá na página do NCBI, eles prepararam uma página específica para o Covid-19, está aqui o endereço, depois vocês podem, se quiser, baixar esse material para poder reproduzir. E eu peguei a sequência de referência, que foi a primeira cepa que foi sequenciada lá na China, em Wuhan. Nessa mesma página, eu pude obter o GFF, das sequências, e também outros arquivos que eu baixei, tanto no NCBI, como também em outro site de mutagem, para fazer uma montagem. Então, peguei, dentro do próprio NCBI, o Fast, o GenBank, e peguei outros GFFs também para fazer algumas análises. Certo? Espera aí que a página está mudando. Sérgio? Opa! Aqui é a Beatriz do Lab. É só para pedir para te colocar em modo apresentação o PowerPoint. Não está aparecendo nada, não? Não, está aparecendo, mas para colocar em tela cheia, para ficar melhor a visualização para todo mundo. Eu não estou entendendo, não, porque para mim está em tela cheia. Eu vou tirar de tela cheia. Eu vou tirar de tela cheia, eu tirei agora a tela cheia. Foi o que aconteceu, desapareceu, não é? É que o slide não estava no modo apresentação. O que aconteceu? Estava dividido em duas telas. Sabe como fica no computador quando você quer apresentar duas telas? Sei, 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 entendi. Bora, Pedro. Então, quero... Temos um problema aqui. Eu vou pegar aqui e organizar aqui, porque quando eu fiz a apresentação, eu botei, vou parar aqui a apresentação, eu coloquei para partilhar uma janela. Eu acho que é a configuração no PowerPoint mesmo, eu acho, para colocar... Estão falando aqui que está no modo apresentador, aí para colocar como tela cheia no PowerPoint. porque como eu tenho duas telas, talvez seja isso que esteja acontecendo. Vamos ver se é assim... Se é assim, Cristina, não é bem? Só um momento. Ok. Eu coloquei assim, nesse formato. Não sei se ficou melhor assim. Está bom, Sérgio. Pronto, assim já melhora. A visualização para a galera já fica maiorzinho, aí já melhora. Pronto, então está ok. Então, dando continuidade, Então, eu peguei... Além disso, eu vou dizer aqui as ferramentas que eu estou utilizando. Eu estou utilizando... Para a montagem... Perdão. Eu estou usando o sistema operacional Windows Embuto. Todos os meus programas estão rodando no servidor Embuto, mas eu estou usando a interface do Windows para acessar isso. A gente já teve várias discussões aqui nas aulas sobre o Windows Embuto, que eu devo escolher como sistema para utilizar. Para a ideia de acesso aos programas, eu estou usando o Jupyter Notebook, só por uma questão de didática, porque a gente pode visualizar esses dados, ficar melhor usando o notebook, a ferramenta Python. Eu vou mostrar para vocês algumas bibliotecas do Python, o Biopyton, o GFF1 e o HTTSEC. Eu também fiz uma montagem, usando uma sequência que eu baixei no MCBI, está aí também, e contra o genoma de referência, para a gente analisar mais para frente. Para a etapa da anotação funcional, é importante a gente verificar a coisa como um todo. Então, você tem lá saindo do seu... O que você recebe como pacote para ser analisado, geralmente, é esse arquivo FASTA-Q, que é um arquivo que possui as suas amostras e as qualidades referentes a cada um dos nucleotídeos. Eu acho que ele já falou sobre o FASTA-Q. Então, você recebe ele cru. Aí, depois, você vê toda aquela sequência de montagem. E essa sequência de montagem que o Raul mostrou para a gente, gera o arquivo BAN ou o arquivo SAN, que eles são iguais, só que um é binário e o outro não. E do arquivo BAN e desse arquivo SAN, a gente gera tanto o GFF como o VCF. Então, a parte de anotação trabalha tanto com o arquivo BAN SAN, como o GFF, como o VSF. E há aquela sequência de consenso que é gerado quando possível. Na maioria das vezes, é possível gerar essa sequência de consenso. e você trabalha com ela para fazer, então, as anotações funcionais em cima dessa sequência. Ou seja, aquilo que você vai começar a predizer ou a inferir sobre a sequência que você tem, sobre a cepa, por exemplo, ou seja, aquilo que você tem que ver com a sequência de consenso. Então, as anotações que você tem que ver com a sequência de consenso, Alô, alô, caiu? Sérgio? Valdir, tem que ver se ele não apertou o microfone e está mudo, porque parece que ele está apresentando. Eu vou ligar para ele. Será que ele caiu? Acho que caiu, né? Saiu, caiu. É, acho que ele caiu. Vou só ver aqui, cara. O que é que ele fica? E aí E aí E aí Opa, voltei Caiu geral aqui Alô? Alô? E aí pessoal, tudo bem? Estão ouvindo? Sim Caiu geral aqui Mas vamos tentar continuar, né? Vai dar certo, João Fica tranquilo Tá bom, já tem bastante sim, tá bom? Eita, é bom? É sinal que estou alerta, né? Vamos lá, Sérgio Dá vontade, meu velho Vamos lá, vamos lá Pronto, já estou compartilhando aqui Infelizmente, eu estou com um problema aqui na minha internet E de vez em quando, simplesmente, meu computador desloga da rede Eu caio e não consigo logar de novo Então, toda vez que acontecer de novo Eu vou ter que reiniciar meu computador E reiniciar o modem também aqui de casa Mas eu espero que isso não aconteça Começou a acontecer essa semana Né? Então, ok, tudo bem Vamos lá Estão vendo aí minha apresentação, né? Vou parar onde eu estava Vou continuar, né? Onde eu estava Então A notação consiste na gente Identificar essas regiões de relevância Principalmente com o objetivo da nossa resposta A gente tem que ter uma pergunta científica Por que eu fiz esse sequenciamento? Não é porque eu acho bonito O sequenciamento que eu vou fazer Não, eu tenho que ter uma Uma pergunta biológica, né? Para que eu persiga essa pergunta E eu consiga, então Retirar aquelas informações que eu preciso Né? Algumas coisas importantes são O vírus é a sua A sua grande quantidade de mutação Então, a gente tem uma grande quantidade de mutação de vírus Isso é um negócio bom para ser estudado, né? Não sei, em comparação de cepas, né? Cepas da Europa Cepas do Brasil E também, principalmente Se essas cepas têm ou não Diferentes ações sobre cada pessoa De repente, uma mutação Ela pode causar problemas maiores de saúde Levar a maiores mortalidades Teve no começo da pandemia Houve algumas pessoas que levantaram a hipótese Da cepa daqui do Brasil Não ser tão agressiva Quanto a cepa que havia Lá na Itália Que matou muito mais gente E aí Depois verificaram que a cepa daqui É derivada da cepa de lá Mas já tem mutação lá daqui, né? O Brasil tem mutação também já Com relação àquela Aquela cepa de lá Então Essas mutações Elas são devidas Talvez a recombinações A erros, né? De replicação E se forem viáveis Do ponto de vista do vírus Elas vão se perpetuando E isso é ruim Porque elas podem piorar a situação, né? Ou pode ser bom Porque ela pode acabar ali E não Ficar, inclusive Menos patológica, né? Para o hospedeiro Que no caso é a gente Então quando a gente olha Para o genoma Que já existe Do vírus Já foi mapeado Mais ou menos Já existem Algumas Algumas funções Já Já definidas, né? Ou você tem Duas Duas enzimas De proteases Que são Algumas Eu não sei se são todas aqui Mas Duas enzimas De proteases Que são responsáveis Pela liga Para quebrar As ligações peptídicas Você tem A replicase Que catalisa Ela precisa De um catalisador Para a sua replicação Senão ele ia competir Com todas as outras Com todo o maquinário celular Então ela tem Uma replicase Para catalisar A sua replicação Você tem A helicase Que é Uma enzima Que vai Permitir A abertura Das helices De DNA Permitindo Também Ajuda também Na questão Da replicação Você tem A endorribonuclease Que é uma Endonuclease Que ela vai Cliva As fitas De RNA E você tem Spike Que são as Glicoproteínas Que hoje É utilizado Basicamente Como alvo Para os anticorpos Então Existe Uma grande Quantidade De artigos Já trabalhando Em cima Dessa Glicoproteína Para Tentar Criar Vacinas Ou anticorpos Para O COVID Então quando eu estou Analisando A minha sequência Entendendo Essa estrutura A estrutura Do vírus Que eu estou Trabalhando Raul já falou Sobre predição De genes Que quando Eu não sei Quando eu não sei Em alguma Em alguma nova espécie Onde estão os genes Eu posso usar Então a ideia De predição de genes Ou mesmo Quando eu Quero confirmar Se realmente Aqueles genes Que já foram Mapeados Eles realmente São Reencontrados Na minha montagem Eu posso usar Então Essas técnicas De predição de genes E o que Raul falou No final É O que deve ser feito Mesmo É você não usar Apenas um Mas usar vários E pegar Um consenso Entre Esses Preditores De genes Para você ter Uma maior confiança Porque predição De genes É Uma área Em que deixem Aberto Se você não Conhece nada Daquela espécie Você está fazendo Predição de genes Ela pode gerar Muitos falsos Positivos Na sua sequência E você pode estar Fazendo inferências Erradas Mas No começo Para começar Um trabalho De Anotipagem E anotação Você precisaria Então você tem Que Se submeter Mas assim Eu estava lendo Sobre alguns Desses Preditores De genes Ele já tem Acuraças Boas Em torno De 99% Tem alguns Em situações Bem definidas Ele consegue 99% De acerto Nas regiões Gênicas Bom Uma vez que eu Identifico Esses genes Na minha Na minha Sequência Consenso Então eu já posso Mapear Essas sequências Onde elas são Onde elas se encontram Dentro daquela fita De RNA Já posso estar pensando Aqui Em montar Uma estrutura De visualização Onde eu sei Onde está Cada gene Daquele que eu Encontrei Ou eu encontro Por descoberta De novos genes Ou por Similaridade Através de blastos De ferramentas De busca E aí eu posso Começar a fazer Inferência Com relação As proteínas Que esses genes Podem estar Codificando Então essas Proteínas Eu posso Estar Fazendo blastos Dessas regiões Contra Bancos de dados Públicos E localizando Essas proteínas E suas funções Então isso faz parte Também da anotação Localizar As proteínas Que são geradas Eu posso Eu posso fazer isso Usando O próprio Nucleotídeo Usando os próprios Nucleotídeos Ou eu posso Transformar Esses Nucleotídeos Em aminoácidos E fazer Utilizando Esses aminoácidos Certo Uma vez que eu Tenho os genes Definidos Uma das coisas Que eu posso Fazer é Descobrir quais são As funções Desses genes Existem Dois bancos De dados Que são muito Utilizados É o Geneontology E o KEG E você pode Então verificar As funções Desses genes Dentro Do organismo Para vírus Por exemplo O geneontology Não tem Não tem Para O 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 Mas você pode fazer a busca desses genes Por analogia em outras espécies Como esses genes trabalham na questão Em outras espécies, como ele interfere em outras espécies Então é um bom resultado Trabalhar com o gene autólogo Verificar quais são as funções biológicas Moleculares De cada um desses genes Tanto com relação ao gene autólogo Como ao KEG, que trata de vias metabólicas Então você pode, através do KEG Fazer análise com relação a como aquele gene pode impactar Em vias metabólicas do hospedeiro, por exemplo Bom, um dos arquivos importantes Para a nossa avaliação É o formato VCF Esse formato, o Raul já mostrou Ele, mas eu vou mostrar alguns detalhes Do formato VCF Porque no arquivo do VCF Você tem Ele representa Todas as diferenças que você tem Da sua montagem Com a montagem de referência Ou então com a sua própria montagem Porque as diferenças internas Da sua própria montagem Quando a montagem é de novo Então quando eu tenho uma montagem de novo Como o Raul fez Eu posso verificar no VCF Quais são aquelas posições No genoma Que indicam mudanças Possíveis mudanças Na minha sequência No caso do nosso vírus O VCF Não deveria encontrar nenhuma mudança Por isso que o Raul encontrou seis Me parece que foi isso O Raul encontrou seis Mudanças pequenas Talvez por artefato de montagem Alguma coisa assim Foi muito boa aquela montagem Então Mas quando você tem uma referência Você vai encontrar Você pode encontrar Mais 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 diferenças Devido à mudança Das mutações Que ocorrem No vírus Então como esses vírus Ele mutam muito Essas diferenças vão aparecer Então no VCF No VCF Alguns mutadores Eles vão indicar Para cada mutação dessa Você pode Mapear O quanto essa Essa mutação Modifica A ação Daquele gene E Consequentemente Daquela proteína Porque ela vai dar um impacto Pode ser uma mutação silenciosa Que não acontece nada Mas pode ser uma mutação Que Acarrete Uma modificação estrutural Da proteína Ela pode induzir Um stop code Fora de lugar Fazendo com que aquela proteína Fique Sem função E assim Sucessivamente Então é o arquivo VCF Que você olha Para Fazer Essa análise Funcional De como foi o impacto Dessa sua Montagem Que seja de novo Que seja por referência Mas Nesse caso Mais por referência Com relação às outras Sequências Que já foram Obtidas Então você pode Juntar várias sequências Você pode pegar Várias referências No caso Todo mundo Geralmente mira Numa única referência Que é essa referência Da China Que a gente está usando E vai vendo as diferenças A partir dela E as informações Que estão no VCF São essas O alelo O alelo Que está na referência E na amostra Então você vai poder ver Qual é o aminoácido Que foi mutado Porque o arquivo Mostra O alelo Do arquivo De referência E no arquivo Da amostra Ele vai mostrar O cromossomo Qual a posição Qual a qualidade Da base Qual a frequência E várias outras Informações Tá certo? Que são colocadas Dentro do VCF Pelo programa Que gerou esse VCF Tá certo? Então você tem O arquivo Reda Que tem todas As informações Da estrutura Do arquivo Ele é opcional Algumas áreas São opcionais Como essas áreas De informação De info Porque elas São uma coluna Que vai entrar Dependendo Do montador E como Ele foi montado O VCF Você tem Os campos De filtragem E os de formatação Isso está tudo No header E eles Mostram Como É Que o arquivo Está montado Como o VCF Está montado Então se eu quiser saber Ah, esse campo Aqui ele é o que? Dentro da Do campo info Por exemplo Tem várias informações O que é que Isso significa? Eu tenho que ver Num arquivo Na parte do header E o próprio corpo Do arquivo VCF Ele tem Esses Campos Você vai ter O cromossomo Ou o contíguido Se for Uma montagem Uma montagem De novo Você vai ter A posição Da variação A base De referência A base alterada A qualidade Que é na escala FRED Essa qualidade Dessa base O filtro Você quando está montando Você pode passar Alguns controles De qualidade E ele vai dizer Se passou ou não Nesses controles De qualidade E além desse campo Tem o campo De informações Que vem Depois explicando Mais informações A respeito De cada linha Então cada linha É uma mutação Pode ser uma inserção Uma deleção Ou uma mutação Propriamente dita Então o VCF A gente trabalha Com o VCF Dentro do PIT Com a biblioteca HTSEC No R Também tem Duas bibliotecas Tanto a do BIC Conductor Tem dois pacotes Que é o Variante Annotation E o SnipaSoc Os dois Trabalham também Com esse formato Do VCF Depois eu vou mostrar Um pouquinho No R Como o R Trabalha Com essas Com esse arquivo Com essas variações E você também tem Programas de linha De comando De linha de comando Como o VCF Tools E o SunTools Que também São programas De linha de comando Que você manipula O VCF Bom Outro arquivo Importante É o arquivo GFF Porque é no arquivo GFF Que você coloca A sua anotação Certo? Então a anotação Propriamente Do Do que significa Aquelas Sequências Ela vai no GFF Ela Com o GFF Você pode Por exemplo Cortar O seu O seu DNA Em pedaços E dar significados Para cada um Daqueles Daqueles pedaços Que você separou Então você pegou Descobriu Que tem um gene No arquivo Ele é um meta Arquivo De descrição Daquilo que você Utilizou Naqueles genes Naquela sequência Que você acabou De produzir A partir da sua Sepa A partir da sua Espécie E ele tem nove Campos O SECNAME Que seria o nome Do cromossomo Do escafouro Se for uma montagem De novo Ele vai ter a fonte Daquilo ali Pode ser o dataset Ter o nome do projeto Depende de como você Gerou O file O GFF Tem quais são os recursos Quais são Exatamente O que é Aquela Aquele A característica Que você está olhando Se é um gene Se é uma variação Se é uma similaridade Se é um O SNIP Enfim Tem várias possibilidades Aqui nesse campo Feature Você tem o Start E o End Que é o início E o fim De onde ele começa Onde ele termina Aí você pode Fazer Pegar uma cruisora E cortar aquilo ali Dentro da sua sequência E analisar ela Você tem o Score Dessa Dessa Feature Nesse caso aqui É o valor Associado ao P-valor Daquele 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 Alinhamento Que você Está utilizando Você tem Se tiver No caso De fita Então você vai ter A fita que ele passa É a forra De o revés Esse Esse campo Frame Ele vai indicar Se a leitura Começa Na primeira Posição Do Start Ou se ela tem Um deslocamento De 0, 1 ou 2 Para eu começar A codificar A proteína Então às vezes O códon Ele pode estar Deslocado Do início Em até 3 Aminoácidos 0, 1 ou 2 Para começar A codificação Então 0 seria Match 1 e 2 2 aminoácidos Para frente O terceiro aminoácido A partir do terceiro aminoácido Então a partir Dali Ele começa É isso que Isso aí está dizendo Que a partir Desse ponto Começaria A tradução Para proteína E também Pode ser acrescentado Outros atributos Vários atributos Que aí são separados Com o ponto e vírgula No seu arquivo Então aqui é o cabeçalho Que tem algumas informações Nesse cabeçalho E uma linha Por exemplo Do GFF Que eu baixei Lá do Do NCBI Então você tem Algumas regiões Sprite CDS Que estão contidos Os atributos Que estão contidos Dentro do arquivo GFF Então eu vou falar Um pouco agora Porque existem Várias linguagens De programação Para você Criar script Você pode criar script Até usando O próprio Bash Do Ubuntu O Ubuntu Ou Linux Qualquer sistema Baseado em Linux Ele tem Essa O Bash dele Tem embutida Nele também Uma linguagem C Ali Próxima Parecida com C E você pode até programar Usando apenas O Bash Do 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 Sistema operacional Até Teoricamente Até do Windows É possível fazer Mas o Windows Ele tem Certas limitações Que do Mundo É mais Poderoso Para fazer Alguns tipos De análise Mas Você aumenta O seu poder À medida que você Migra Para alguma Linguagem De programação Então atualmente Você tem Para a bioinformática O Python O R E o Pair Por que eu tirei O Pair daqui? Porque O Pair Ele é Uma linguagem Antiga Se você for ver Hoje O ranking Das principais Linguagens De programação O Python Está no topo O Python Hoje É o topo É o que está sendo Mais usado No mundo A nível De linguagem De programação Devido Às bibliotecas Que ele tem Para análise De dados Então o Python Tem muitas boas Bibliotecas Para análise De dados E por isso Ele desbancou O C Que reinava Absoluto Durante muitos anos O R É uma linguagem Que foi criada Num ambiente estatístico E foi pensada E criada Para um ambiente estatístico E muito do que a gente faz É estatística Então também o R É uma ferramenta Muito versátil E que vale a pena Também ser conhecida Se você quer estudar Uma linguagem De programação Se você quer começar A trabalhar Nessa área Mais Mãos à obra Mais Vamos dizer assim Abrindo as coisas E examinando Mais de perto Então o R O principal O principal O principal Biblioteca De De bioinformática Que o R Tá Que já está Bem consolidada É uma biblioteca Chamada Biocondutor Essa biblioteca Ela já é bem Antiga Eu pelo menos Conheço Há mais De oito anos E ela vem Ela sempre tem Novas atualizações O grupo que trabalha Ela é uma open source Então tem um grupo grande Trabalhando E criando Novas Novas Ferramentas E atualizando as ferramentas Do bioconduto Então Mas tem outras Não é só ela Tem outras ferramentas Com a R Mas essa é a principal O bioconduto Ele trabalha Nessa perspectiva De três arquivos Basicamente O arquivo De samples Onde você bota As suas informações Das suas amostras Então Nesse arquivo Você tem As informações Relativas A sua amostra Apropriamente dita Número da amostra Talvez Por exemplo Temperatura Na qual Aquela amostra Foi Feita Por exemplo Por causa De uma coroa De bactéria Sei lá Você pode ter Aqui Por exemplo Qual é o paciente Que veio Essa 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 amostra Se ele morreu Ou se ele não morreu Tudo isso Vai estar Nesse arquivo Sample Que Compõe As quatro As três tabelas Do 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 ou dentro do arquivo principal, que é esse arquivo ASEI, de ensaios, são os valores que foram colhidos de lá, da sua morte. Por exemplo, pode ser a quantidade de snips, pode ser a quantidade de reads lido em cada gene, que é o mais comum para análise de diferenças gênicas, mas pode ser várias informações diferentes que você pode estar analisando seus dados a partir desses dados. Aqui está um gráfico chamado o Ritmap, ele é gerado a partir desses dados que você sequenciou, que você gerou, por exemplo, através de um RNA-SEC, onde você tem várias amostras e vários, aqui do lado direito são as amostras, e embaixo são os genes, e ele faz uma espécie de clusterização, usando algoritmos internos, como Camin, por exemplo, que vai agrupando os dados, e aí você tem uma visualização de como os dados estão agrupados. Aqui é outro famoso gráfico, você quer usar a linha RNA-SEC, como você está comparando genomas, que é o Vulcano Plot. No Vulcano Plot você tem no eixo X o Fold Change, que é a diferença entre a referência e o padrão, que você está avaliando, a quantidade de... Aqui são os valores exatos, o p-valor, o log do p-valor, então quanto maior esse valor aqui, menor o p-valor dessa célula, desse ponto, que representa um gene, pode representar aqui um gene em uma determinada amostra, e aí você tem os genes, na verdade são genes, nas amostras, Então você vai querer trabalhar com aqueles que são mais expressos, porque mais expressos ou menos expressos, aqui à direita está os up-regulation, que são aqueles que têm maior abundância do que a referência, e os down-regulation, à esquerda, os zero, os que têm menos relevância, quer dizer, foram menos regulados do que deveria ser, ou seja, provavelmente eles foram, silenciados de alguma forma, com relação à referência. Claro que você está interessado naqueles que são mais significativos, então você pode fazer um corte, e analisar aquilo ali, e analisando isso, você pode, por exemplo, inferir, dizer, onde esses genes impactam, exatamente em que eles estão impactando, esse gene está em que via metabólica, do organismo hospedeiro, e o que é que ele modifica, se ele está up-regulente, então quer dizer, significa que ele está atuando mais naquela situação que você está analisando. Se ele está down, é porque ele está sendo reprimido, ele está sendo, ele provavelmente está sofrendo algum silenciamento, por alguma característica. Outro gráfico interessante é o gráfico dos componentes principais, esse gráfico dos componentes principais, que você pode clusterizar, então, suas amostras, você pode clusterizar as amostras, e é fácil você visualizar, então, se existem clusters de genes, ou clusters de situações, na qual você estaria interessado em verificar. Aqui dá para ver, basicamente, quatro grupos, que estão separados, esse grupo aqui, que é o grupo de três, grupo número três, ele está meio junto com o grupo um, mas o grupo, esse outro grupo aqui, o grupo seis, está bastante separado, e aí você pode visualizar e ver o que é que aconteceu aqui, por que nessa região aqui, esses genes, eles estão mais regulados ou menos regulados. O boxplot, não sei se vocês conhecem, mas o boxplot é uma ferramenta muito importante, na área de estatística, onde você consegue visualizar como estão distribuídos aqueles valores, e aí você pode inferir, por exemplo, que existem diferenças estatísticas entre esses grupos, fazendo, por exemplo, análise de variância, tem um gráfico desse que já mostra a análise de variância, a nova, ele já calcula para você o p-valor disso aqui, e você pode continuar as análises, mostrando que, de fato, houve ou não diferenças estatísticas. Bom, a ideia agora, eu vou sair um pouco dessa apresentação, e vou mostrar algumas, eu vou fazer aqui algumas, 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 alguns, rodar alguns scripts, para que vocês possam entender mais ou menos como é que funciona essas análises. Então, vocês estão vendo aí, vai aparecer ainda aí para vocês, né? Dá para ver aí a tela? Ok, dá para ver a tela? ou não? Olha, a tela do... Sim. Dá para ver, né? Pronto. Então, esse daqui é o Júpiter, tá? Ele está rodando lá no meu servidor, certo? Então, eu comecei aqui, eu já vou... Eu já vou fazer assim, eu não vou ficar digitando, eu vou ficar copiando e colando e comentando com vocês, porque se eu for ficar digitando, vai ficar muito longo, mas eu quero mostrar algumas coisas, certo? Para que vocês vejam como é que funciona, mais ou menos, a criação de script, quais são as funcionalidades que a gente tem. Então, coisas podem dar errado, podem, tá? E se for em dando, a gente vai tentando resolver, certo? Então, o Biopat, ele trabalha basicamente, com classes, então, essas classes, eu vou mostrar algumas classes, algumas, como é que se diz, alguns objetos de algumas classes, por exemplo, uma das principais dela é a sec, que representa para nós uma sequência, tá? Então, se você olhar aqui, nesse comando, nesse primeiro comando, eu estou criando, uma sequência, tá? Isso aqui eu estou criando aleatoriamente, e eu ainda estou dizendo, estou colocando que essa sequência, ela é uma sequência referência aqui, cujos os valores dos aminoácidos, né? que são regulamentados pela IUPAC, vocês conhecem a IUPAC, né? Que é um órgão internacional da área de química que regulariza, regulamenta os símbolos usados, né? A nomenclatura utilizada na química, né? Então, eu estou dizendo, eu estou usando o IUPAC nessa minha sequência, tá? Se eu imprimir, ele já deu mesmo aqui, né? Porque esse print aqui está maístico, tá? Então, coisas desse tipo podem acontecer, então, simplesmente, ele vai me mostrar a sequência, mas, essa sequência, ela tem algumas características, eu vou dar um vir aqui, nessa sequência, que é como, para ela me mostrar o que ela tem, né? Como funções. Então, se vocês olharem aqui embaixo, ela tem algumas funções interessantes que a gente pode utilizar. Por exemplo, eu posso obter da minha sequência a sequência complementar reversa, né? Então, eu posso estar interessado na sequência que vai ser transcrita, né? E eu posso estar imaginando essa sequência como ela sendo a transcrição dela e a reversa dela. Então, eu posso pegar essa sequência, né? Simplesmente dando um print aqui em MySec e colocando, eu vou colocar aqui a a estou imprimindo aqui, né? A a o complemento dela, né? O reverso complemento. Deixa eu só colocar aqui embaixo para que a gente veja que ela fez realmente isso, né? Vou imprimir ela aqui, né? Antes de mostrar. Então, ela está aqui, o complemento dela, por acaso, né? Ela termina parecida com o que começa, né? Só um acaso, né? Mas aqui, a partir daqui, ela já vai colocando as bases complementares da revéss, né? A sequência revéss. Então, essa casou aqui, por exemplo, esse A casou, porque na revéss ele casou também. Certo? Eu posso também estar interessado, por exemplo, na transcrição, né? Quais são os aminoácidos que são transcritos na minha sequência, tá? Então, por exemplo, eu posso usar aqui, essa função aqui, ó, transcrive, que ela vai transcrever, certo? A minha sequência, e eu posso obter, então, o que é que ela está transcrevendo. Basicamente, ela troca as quiminas pelo uracil, né? Então, seria o que ela faz com transcrição. Mas eu também posso transformar isso em aminoácidos, né? Na sequência de aminoácidos, que seria a minha tradução, né? O que ele traduziu para os aminoácidos que lá na frente vão se transformar em proteína, em sequência de proteína. Certo? Então, aqui está isso aqui. Ele deu esse errozinho por causa da questão da quantidade de aminoácidos aqui, não ser múltiplos de três, né? Então, por isso que ele fez isso. Tá, e daí? O que é que eu faço com isso, né? O que é que isso pode, no que é que isso pode me ajudar, né? Sim, tem uma coisa importante que esse transleito aqui, ele leva em consideração a tabela de código usage, né? Que cada espécie, ela vai ter uma tabela diferente de código usage. Então, você pode definir qual é a tabela. Lá no NCBI, você pode chegar lá e dizer qual é a tabela, por exemplo, nessa tabela aqui dos vírus, eles estão usando a tabela 1, né? E você pode dizer, se for outra espécie, qual é a tabela que você está utilizando quando vai fazer a tradução, né? A tabela de código usage, que vai mapear as sequências dos aminoácidos, dos nucleotidos nos aminoácidos, certo? Então, tem várias tabelas e você pode baixar essas tabelas lá no seu NCBI. Então, agora vamos abrir um arquivo, certo? Eu vou abrir aquele arquivo, eu vou copiar aqui e vou abrir o arquivo, certo? O arquivo do genoma FASTA, aquele grande arquivo que eu baixei, que foi a minha referência, meu arquivo de referência, eu chamei ele de FASTA. Então, se eu, eu vou comentar os outros aqui, que eu vou falando, então, ele vai me gerar essa variável, e essa variável, ela tem uma série de informações, ela tem o ID, ela tem o nome da sequência, ela tem a descrição que vem, como era um formato FASTA, então, no formato FASTA você pode incluir a descrição daquela sequência que você está trabalhando. Então, ela tem várias informações, por exemplo, e tem também a principal, que é um objeto do tipo SEC, então, aquele SEC que a gente viu lá atrás. Então, tudo que a gente fez com aquele SEC, a gente pode fazer aqui. quando eu abro uma sequência FASTA ou multifASTA, eu posso pegar essa sequência, traduzir essa sequência, eu posso fazer uma tradução, pegar essa tradução, blastar contra o banco de dados, a gente vai ver que isso é possível fazer usando o próprio biopipo, usando o próprio biopipo. Então, isso aqui é um arquivo que só tem uma sequência, uma sequência que é todo o genoma. Mas, eu vou pegar aqui um arquivo que tem várias sequências. Sim, uma coisa importante que eu não falei, mas que é bem legal, que a gente tem uma funçãozinha aqui, que é a função para contar o conteúdo GC da sequência. Então, por exemplo, se eu quiser ver o conteúdo GC, eu tenho que importar aqui, tem que fazer a sintaxe correta do comando. Então, ele me deu aqui o conteúdo GC de 37.97. Você viu que lá um dos parâmetros que é usado como parâmetro de qualidade esse conteúdo GC das sequências. Você pode estar, por exemplo, automatizando a sua análise através desses conteúdos GCs, verificando se eles estão dentro ou fora. Existem até ferramentas que conseguem detectar possíveis contaminações difíceis de serem percebidas pelo conteúdo GC. então, isso é algo que é possível fazer também. Então, eu vou abrir um arquivo fasta com vários, com várias sequências. Então, essa daqui foi da minha montagem, que eu usei da minha montagem. Na verdade, essa daqui, o vídeo 19, fasta, que eu usei vindo da minha montagem. que eu utilizei lá. Eu vou criar, porque senão vai ficar muito difícil da gente trabalhar, porque ele é um arquivo muito grande e demora muito para processar. Então, eu vou criar um menorzinho. Veja, o que eu estou fazendo aqui? Estou pegando esse arquivo que é grande e vou cortar, e vou querer apenas 300 linhas desse arquivo. Certo? Então, eu vou fazer uma seleção. Poderia fazer diversos tipos de seleção aqui. por exemplo, eu posso descartar por tamanho, eu posso descartar por qualidade. Eu posso fazer uma série de filtros, se eu quiser, só usando essa função. Mas a ideia é que o Biopight também permite a gente trabalhar com várias sequências. Aqui está a saída dele. Se vocês observarem aqui, eu estou calculando o conteúdo GC de cada uma daquelas sequências. Está vendo? 49, 35, 34. Eu posso, por exemplo, plotar isso num gráfico de qualidade e verificar. Então, eu posso criar algoritmos para verificar se esses valores estão ou não, são ou não coerentes. Outra coisa, por exemplo, que a gente pode fazer é, por exemplo, medir a quantidade e o tamanho desses reads. Qual o tamanho desses reads? desse caso aqui, está vendo? Eu fiz uma contagem, esse laço aqui, ele vai abrir o meu arquivo fasta e vai percorrer linha a linha. E o que é que eu estou fazendo? Eu estou contando qual o tamanho da sequência. E aqui, um contador para a quantidade de sequências que eu fiz. então eu tenho um total de contigues de sei lá quantos aí, uma porrada, do tamanho total de contigues. Isso aqui seria o tamanho, seria se eu juntasse um a um e fosse contando o tamanho total desses contigues. A quantidade dos contigues que eu verifiquei, contando aqui em quantos, tem o tamanho médio dividido esse tamanho pelos meus contigues. Certo? Eu posso visualizar isso num gráfico, então eu vou mostrar para vocês que isso pode ser visualizado num gráfico. Certo? Então eu estou usando aqui uma outra biblioteca, que é a biblioteca Matplotlib, que tem vários gráficos interessantes. E eu vou calcular exatamente o tamanho e vou fazer um histograma. Como isso daqui é apenas um pedaço pequeno, o histograma não fica uma coisa bem bonitinha, não. Não fica feio. Porque basicamente todas as amostras que eu peguei só tem tamanho 150. Ele deu um errozinho aqui em algum lugar. Certo. Ele não encontrou a amostra, né? Ele não encontrou esse arquivo, mas eu não fiz esse arquivo aqui em cima. a amostra de faça. Deveria estar lá. Bom, mas ele gerou o gráfico, certo? Então isso aqui é o gráfico que ele gera. Fiquei preocupado com isso aqui, depois eu vejo o que é. Vamos seguindo, né? Eu posso, por exemplo, eu fiz aqui esse algoritmo aqui para calcular qual o valor do N50, do valor do... que é uma das métricas de montagem que podem ser avaliadas. Certo? Então qual seria... Esse algoritmo aqui é um algoritmo que calcula, né? Eu fiz aqui o N50 e ele me dá o valor do N50, que é uma das métricas. certo? Eu posso, inclusive, plotar isso, né? Se quiser, eu ploto isso de todos os valores, né? O chamado gráfico NX que você pode visualizar todas as... Claro que aconteceu um erro, né? Mas, enfim, você poderia mostrar todos os valores. Eu não vou ficar atrás de correção disso não, tá certo? Para não perder tempo. Porque senão fica cansativo. Como eu só estou querendo mostrar as funcionalidades, Então ele também pode fazer leitura de arquivo fasta-kill, né? Então é o mesmo comando que a gente utilizou anteriormente, tá? Só que em vez de eu passar, eu dizer para a biblioteca que ele leia um arquivo fasta-kill, ele vai ler um arquivo fasta-kill, certo? Então ele vai ler um arquivo fasta-kill e vai montar as sequências. Isso aqui é porque quando eu copio ele vem com alguns paractérios estranhos. Só vou colocar aqui para acertar. Ops, deu errado. Aqui está certo. Um demais aqui também. Errado. Esse problema aqui é porque quando eu copio o lado da página que eu estou copiando ele copia errado. Ele também não está achando, não, assim, porque é montagem, Ele cortou aqui. Onde é que ele cortou isso? Não deu certo. Minha dor. Ah, não, está errado. Está aqui, pera. pronto. Ele está processando, enquanto ele fica aqui ele vai processando o arquivo de sequências. Esse arquivo é um pouquinho grande, mas eu vou passando aqui. Por exemplo, o que a gente pode fazer com esse arquivo fasta-kill é cortar aquelas sequências que são que tem qualidade. Eu posso, baseado na qualidade das minhas sequências, eu vou e corto essas sequências. Bom, outra coisa que a gente pode fazer, ele está rodando aí, se ele não rodar eu vou ter que cancelar esse job e começar o próximo. Está certo? Uma coisa que a gente pode fazer é pegar essas minhas sequências e bastar com outra UNCBI. Então, eu posso pegar essas minhas sequências para fazer a anotação e blastar contra o NCBI. Está certo? Então, eu vou salvar um arquivo chamado blast.tml e vou pegar uma sequência apenas, tá? Do fasta, do meu fasta, daquele fasta, deixa eu pegar o fasta aqui que não é esse, vou pegar o fasta grande mesmo. Deixa eu ver aqui qual que eu pego. vou pegar o principal que é esse aqui. Não, esse aqui é muito grande. É o covid-19 fasta, tá? É o covid-19 fasta, eu não estou achando ele aqui, mas eu vou colocar aqui. Esse aqui, só que é o fasta. Ele ainda está processando, tá? Provavelmente, eu realmente não verifiquei isso antes, esse comando aí, que está rodando aí, depois eu vou ter que parar ele, certo? Então, eu vou pegar esse convide fasta, que é o meu arquivo grande, vou pegar apenas uma sequência, por isso que eu estou dando esse break aqui, mas eu poderia fazer para todas as sequências, o comando NCBI, que é blast, que vai fazer um blast CNT contra o banco de dados, o banco de dados de NCBI. Eu posso também fazer isso localmente, tá? Posso fazer localmente, mas aqui eu vou fazer contra o banco de dados remoto, tá certo? Então, vamos rodar isso aqui, eu espero que ele siga, porque como ele está processando esse job aqui, então ele está parado nesse job. eu vou ter que cancelar o job para poder seguir com esse aqui. Esse job aqui ficou muito grande e para você ver, qualquer coisinha em NGS, ele já trava a tua máquina lá e pronto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar o job e a gente vai continuar daqui. Ele vai dar um erro aqui. E aí, eu estou cancelando lá no servidor, vou restartar e vou ler novamente para ele recarregar. Ele geralmente fica salvando tudo aquilo que a gente fez, então eu não vou ter problema, tá? Então vamos fazer aqui esse comando e ele vai dar um... Ah, tá, certo. Deixa eu carregar novamente as bibliotecas, que eu tenho que carregar de novo as bibliotecas, né? Para ele poder funcionar, porque como eu recetei o servidor, ele começa de novo. Esse comando aqui está errado. Estou esperando ele terminar. Esse comando aqui eu queria mesmo mostrar para vocês, porque ele é muito interessante, ele está muito lento, eu não estou entendendo por que ele está tão lento hoje, mas como minha internet está muito ruim, eu acho que é por conta disso. Esse comando aqui ele está indo lá no MCBI para fazer, certo? Então por isso que ele vai demorar, ele pode demorar algum tempo, tá certo? Então eu acho que não vai dar também para a gente ver esse comando, mas assim, o importante é que o que a gente está visualizando é que eu posso abrir meus arquivos, eu posso mexer nesses arquivos, eu posso fazer modificações e fazer a análise que eu preciso, tá? Eu acho que meu tempo já está aqui bem avançado, tá? Então eu não sei se dá para eu continuar, porque tem mais algumas coisinhas aqui que eu queria mostrar, mas eu acho que para a ideia que eu queria mostrar para vocês, é basicamente isso, a gente pode abrir aqueles arquivos e fazer análises bem pontuais daquilo que a gente quer fazer, certo? Para não se estender muito, né? Então eu acho que é melhor parar por aqui, eu vou disponibilizar essa apresentação, vocês podem replicar em casa, eu vou também disponibilizar esses dados que eu tenho aqui e quem tiver mais interesse, pode também, se quiser entrar em contato comigo, ou com o Raul também, que sabe fazer essas coisas, tá? opa, tem alguns e aí,